Olá, eu sou Roberto Gordilho e hoje nós vamos tratar aqui com o Agnaldo Bahia a questão da retirada dos fornecedores do Simpro e Brasíndice e como isso está impactando a vida dos hospitais. O Agnaldo Bahia é advogado, diretor jurídico da Associação dos Hospitais da Bahia, professor, palestrante, e vai trazer esse tema pra gente hoje aqui. Olá, Roberto. Inicialmente eu gostaria de dizer que, mais uma vez, é uma satisfação participar desse projeto que eu considero fundamental para o desenvolvimento dos hospitais e da saúde como um todo no Brasil. Agnaldo, nós temos observado que muitos fornecedores estão saindo do Simpro e Brasíndice. Como é que você vê? Qual é o impacto que isso está tendo? Porque eu tenho visto no aspecto de gestão um problema sério, inclusive com o faturamento. Como é que você tem visto esse movimento hoje dentro das instituições? Muito bem, Roberto. Apenas para situar quem está nos assistindo, o Brasíndice e o Simpro são revistas eletrônicas que continham medicamentos e materiais, dando para o mercado dois balizadores. Um balizador de código, facilitando então as contas médicas, porque o fornecedor colocava ali o seu produto, era gerado um código e aí um prestador, no caso dos hospitais, colocava e inseria esse código e o plano de saúde, então, identificava, a partir desse código, qual era o medicamento, qual era o material que estava sendo utilizado. O segundo balizador era um balizador de valor. Então, através da publicação, tanto do Brasíndice como do Simpro, o mercado tinha uma visão de qual era aquele valor de referência para a utilização de material e medicamento. A partir do momento que os fornecedores tomam a decisão unilateral de não mais participar dessas revistas, você acaba trazendo para o mercado uma situação de insegurança jurídica e econômica, uma vez que você não tem nem mais o código para você utilizar nas suas transações, nem o valor de referência. E qual é o impacto disso no dia a dia? Porque, vou lhe falar o que eu tenho visto. O Simpro Brasil, como referência de valor, eles têm uma tabela, um X, e a partir do momento que o fornecedor se retira dessas revistas eletrônicas, o mercado perde a referência. Então, a referência passou a ser nota fiscal mais X% a partir de uma negociação. Só que, primeiro, esse X% em geral é muito diferente do valor de referência anterior, então isso tem provocado uma perda muito significativa de receita para os hospitais. Utilizando o mesmo material, utilizando o mesmo medicamento, só diminui a receita. E o segundo aspecto que eu tenho visto é uma desorganização, porque quando ele deixa de usar o valor, ele perde receita. Se ele deixa de usar o código, ele passa a não ter mais como se comunicar com o convênio para informar o material e medicamento que está sendo utilizado. E hoje nós sabemos, é público para todo mundo, que os hospitais ganham dinheiro com material e medicamento. Os hospitais desaprenderam a ganhar dinheiro com serviço. E isso está causando um impacto muito forte. Quando fornecedores importantes, fornecedores significativos, que representam um grande volume, saem, isso é um baque no hospital. O que os hospitais podem fazer? Qual o caminho que você recomenda para que eles trilhem? Eu não vou dizer reverter, porque eu acho que esse movimento em algum momento é irreversível. Mas para passar por esse momento com menos dificuldade, o que os hospitais podem fazer? Muito bem. Então, o que a gente tem observado no mercado são uma desorganização de duas naturezas. Uma natureza é a comercial, que você colocou de forma perfeita, é isso mesmo. E existe uma desorganização, que é uma desorganização de gestão, a partir da perda do referencial, que é o código. O que a gente tem observado é uma paralisia que vai, ou que pode, trazer insegurança jurídica para o mercado como um todo. A partir do momento que eu não tenho mais essa referência, corre-se o risco, por exemplo, do aumento de glosas. Porque se eu não tenho mais o código, como é que eu vou colocar para o plano de saúde de que eu utilizei aquele material? Como é que ele vai reconhecer que aquele material foi utilizado? Corre-se o risco, então, de uma insegurança jurídica. O que a gente tem observado e o que a gente propõe? A primeira coisa, a gente entende de que é necessário refazer o contrato. Porque, embora muitos contratos não utilizassem expressamente os improbais índices, isso é uma prática de mercado tão consolidada que é como se houvesse uma incorporação disso aí. Então, a gente precisa refazer esse contrato. Para que você faça um novo contrato ou um aditivo contratual, a gente sugere, primeiro, que as unidades, elas se unam para ela poder ter uma expressividade na hora de negociar, sobretudo com uma grande operadora. Porque eu entendo que quando se trata de uma operadora de menor porte, você ainda consegue ter um certo equilíbrio. Mas quando você vai negociar com uma grande, com uma gigante do mercado, se você tiver uma união, é interessante. Dentro dessa renovação de contrato, eu acho que tem que ser preservado três itens. O primeiro item é a codificação. Eu acho que seria interessante ou a utilização do último código do Simpro-Brasíndice ou algo que seja similar. Algumas operadoras, inclusive, concordam na utilização desse codificação com um número na frente, identificando apenas de que houve essa pequena alteração. O segundo ponto que deve ser preservado é justamente o valor da última publicação como um valor comercial de referência. Então, você vai pegar o Simpro-Brasíndice, a última, o último valor de referência e utilizar como valor ali para você começar a negociação. E, a partir daí, cada um individualmente vai negociar o seu percentual. Então, a gente sugere que haja uma união. Nessa união, você negocie esses dois primeiros índices, que são o código e o valor de referência. E, para evitar problemas relacionados com a concorrência e com o CAD, a partir do momento que você garante em bloco esses dois itens, o bloco se desfaz e cada um, então, vai negociar individualmente o seu próprio percentual. Um ponto que é fundamental. Muitos hospitais estão paralisados, sem saber o que fazer. É fundamental que eles enfrentem essa situação e provoquem as operadoras de plano de saúde. Porque esse é um problema também para as operadoras de plano de saúde que têm o interesse de resolver. Então, é fundamental que se provoque. E o que a gente tem observado é que aquelas empresas que estão provocando estão começando a ter um resultado, porque passam a ter novamente esse referencial. Lembrando apenas os três itens. O primeiro item é a questão do código, uma codificação que seja entendida pelas partes como um código válido. Segundo, o valor de referência como sendo o último valor publicado nas revistas. E, a partir desse momento, se desfaz o bloco, justamente para evitar problemas concorrenciais, e cada um faz a sua negociação individual. Entendo que é fundamental sair desse elemento da insegurança jurídica e é fundamental atentar para essa questão do Cade para não resolver um problema criando outro. Eu tenho observado que muitas instituições, tem um termo que você utilizou muito bem, que foi o imobilismo. As instituições estão paralisadas. Algumas ainda acreditando que isso é um movimento passageiro e que vai voltar a ser como era antes. Eu, particularmente, não acredito nisso. Nós vimos falando aqui no canal há bastante tempo sobre uma necessidade de uma nova forma de monetização dos hospitais. Perfeito. E, para mim, isso é o começo de forçar essa nova forma de monetização. O hospital precisa voltar a ganhar dinheiro com o serviço, que é a sua essência. Perfeito. O hospital não é um distribuidor. E os hospitais hoje estão vivendo como se distribuidores fossem. Então, assim, o grosso do resultado do hospital está vindo de material, medicamento e OPME. Então, cada vez isso faz menos sentido. E agora, com os fornecedores se retirando do Simpro e Brasense, esse movimento está sendo forçado. Perfeito. Ou seja, se perdeu a oportunidade de se planejar para fazer. Perfeito. Cada vez mais as instituições estão sendo forçadas a fazer coisas na pressa, correr e reagir. E elas precisam planejar mais as ações que já estão todas aí. Como nós estamos falando aqui há algum tempo, o movimento da saúde, da mudança do modelo de monetização, a mudança do modelo de remuneração, o fee for service, vai acabar. A transformação digital da saúde vai mudar completamente a lógica da relação com paciente, relação com profissionais, relação com prestadores. Toda essa relação vai mudar. E a questão da consolidação da saúde, que está fazendo um movimento muito forte. Então, assim, esses quatro elementos, as instituições podem se preparar para eles. Perfeito. E hoje, o Simpro e Brasense é crônica de uma morte anunciada. Cada vez que o fornecedor se retira, quantos meses a gente vem falando nisso? Quantos anos já se fala nisso? Então, eu vejo que as instituições, elas precisam se antecipar mais. E não ficar esperando acontecer para dizer, ó céus, ó terra, o que foi que aconteceu comigo? Perfeito, perfeito. E o que a gente observa, Roberto, nesse caso específico, é que mesmo esse problema já ser uma realidade, está todo mundo muito parado. Eu tenho acompanhado um movimento de uns hospitais, que inclusive já fizeram notificação de 40 operadores de plano de saúde, e apenas seis responderam. Então, eu acho que os hospitais, enquanto parte interessada nisso aí, porque, embora o plano de saúde tenha um interesse, a gente precisa combinar que essa insegurança jurídica beneficia muito mais o plano de saúde do que o hospital. Claro. Porque se você tem um problema de código, até você discutir qual é o código que você utilizou e qual foi o material, qual foi o medicamento, isso pode se transformar em glosa. E o hospital não para, né? E o hospital não para, e a glosa beneficia o plano de saúde. Porque, querendo ou não, você vai gerar em cima desse valor. Então, eu entendo o seguinte, é fundamental agir, é fundamental correr, porque é um problema que já está instalado. Acho que os hospitais, de um modo geral, focam muito nessa questão comercial do valor, estão angustiados em relação a esse novo valor de referência, e estão esquecendo a parte de gestão. A parte da relação, que é a parte de codificação, que pode representar a glosa. Então, eu acho que é um problema que está aí, e não adianta, como você bem colocou, fingir que não está acontecendo. Pessoal, hoje recebemos aqui o amigo Agnaldo Bahia, professor, diretor jurídico da Associação dos Hospitais da Bahia, para uma conversa sobre o movimento de retirada de fornecedores de Simpro e Brás Índice. Agnaldo, sempre um prazer lhe receber aqui. Muito obrigado. E espero que você volte muitas vezes. Com certeza. Muito obrigado, Roberto. Pessoal, muito obrigado. Valeu. E nos encontramos no próximo vídeo.